Apito o árbitro, divirta-se porque tem bola rolando. Começa Esporte Ceará. Esporte Ceará na tela da jangadeira, você acompanhando junto com a gente. Viu por baixo o cruzamento, a bola tá viva ainda, Marcão domina, bate pro gol. Richard, pra evitar qualquer tipo de problema, manda pra escanteio. Sobe a hashtag, vozão na janga. A colônia pernambucana e Fortaleza também, os torcedores do esporte. A bola esticada pelo lado esquerdo, o Sander fez o cruzamento. Chegava o Trelles, primeiro do que ele. Toró já se apresenta. A bola na esquerda pra Thiago Neves, cruzamento. Tira de cabeça Luiz Otávio, mergulha. Complementa Gabriel Dias, a volta com o esporte, o rebote da equipe pernambucana. Se esforça e arrumou um problemão, porque virou o passe. Kleber bateu pro gol, ele viu o Luan Poli fora do gol. Pede desculpas, acreditou no taco, tava sozinho, não tinha ninguém ali pra dialogar. Estamos na reta final da fase classificatória, hein. Sétima rodada, Mendoza, cruzamento, procurando o Saulo Mineiro. Chegou o Luan Poli, ficou com ela. Betinho, mais centralizado, fez o levantamento, procurando o Patrick. Vai ter que se esforçar, jogou pra dentro da área, tá valendo o Messias de cabeça. Tira parcialmente, e Toró furou. Voltou, voltou, bola pegou na mão dele. Pode ser um bom momento, adiantou demais, chegou o Marcão. Só computando jogos oficiais. De novo, daqui a pouco eu complemento. Bateu Vina, tem desvio, é escanteio pro Ceará. Quem sabe no contra-ataque, chega Maidana. Fica com ela dominada, o zagueirão se aventurando agora ao ataque. Bola pra Thiago Neves, na entrada da área, dominou. Toró passou, a bola pra ele, bola vai forte demais. Chega Gabriel na marcação e fica com a bola dominada. Vina, Mendonça de calcanhar, tabela saiu, bola agora pra Saulo Mineiro. Ele pega e pênalti, não ouve nada. Pelo menos é o que marcou a arbitragem. Vai Mendonça, tenta o cruzamento, ganha escanteio. Os caras têm habilidade, né? Tabela saiu, jogada de videogame. De pé em pé, jogada luxuosa ali do Ceará. Depois, ó, só na bola, né? O Sander vai só na bola. Fala, Caio. Não, e às vezes a movimentação, né? O Saulo agora aparecia por aqui, mas ele vinha do lado esquerdo. O Mendonça por dentro e o Vina caindo pelo lado direito. A movimentação foi muito comum no jogo contra o Ceará. Vai Vina pra bola, caprichou, que é que sobe, subiu. Pro Charles, bateu, bateu, desvio e vai pra fora. Tinha Adrielson no meio do caminho. O zagueirão evita o gol do Ceará. No escanteio, a bola sobrou pro Charles. Ele dominou e emendou, amigo. Pegou no cadarço, ó. Oi, de novo, ó. No peito, bate firme, a bola toca no Adrielson. Não dava pro Luan Poli, não, hein? Escanteio pra dentro da área, a bola sobrou. Olha o toque! Gol! Gabriel Dias, do Ceará! Na insistência, no terceiro escanteio. No primeiro, o Adrielson tirou. No segundo, lance duvidoso. No terceiro, não deu pro Luan Poli. A bola sobrou pro Gabriel Dias. Ele faz o primeiro gol com a camisa do Ceará. Gabriel Dias! Abre o placar pro Ceará na Ilha do Retiro. Camisa 94 pra ele. 1 pro Ceará, 0 pro Esporte. Caiu! O Ceará, se hoje a bola trabalhada, a jogada vindo de aproximação não tá funcionando, funciona o quê? Uma das suas principais armas desde o ano passado. A bola parada, o escanteio cobrado pelo Vina. Jogadores muito altos. E é uma das características do Gabriel Dias, né? 1 a 0 pro Ceará, João. 1 a 0 pro Ceará. Gol de Gabriel Dias. Tabelinha saiu. Bruno Pacheco levou pra linha de fundo. Pode ser um bom momento. Pegaram o Bruno, hein? Falta do Patrick. Vina! Vina! A bola vem um fechadinha. Segundo pau. Ajeitou o Saulo! Gol! Gol! Kleber! Do Ceará! De novo a bola aérea funciona. Ele tira o Caé. Tira! A falta de gols. Volta a fazer as pazes com gol. Cruzamento no segundo pau. O Charles ajeitou. Tinha Saulo também por ali. Mas quem complementou? Bonito! Um voleio pra bola pra fazer o segundo do Vozão. Kleber! O Klebão faz 2 pro Ceará. Zero pro Esporte. Caio! Que momento do Ceará no jogo. Sabendo aproveitar a jogada aérea, hein, Caio? E essa ainda mais, né? Porque normalmente a bola parada do Ceará é procurando alguém no primeiro pau. Uma jogada diferente pro Charles lá do outro lado. O Charles escora pro Kleber marcar o gol. E é impressionante como o Kleber gosta de jogar contra os grandes da região. Fez a abertura para Patrick aqui pelo lado direito. Devolve com o Thiago. Finalzinho desse primeiro tempo. 41 minutos. Ceará vence 2 a 0. Gol de Gabriel e Klebão. Betinho. Abertura pra Toró. Já passou o Sander. Puxou pra perna direita. Pode bater. Tem desvio. Sobrou pro Neilton. Ele não dominou. E aí fica com o Richard. Ceará fica com a bola. Oliveira. Esticada pro Saulo. Ele é rápido. Chega Luan Poli. Mete o chute na bola. Alivia. A bola cai com o Vina. Finalzinho desse primeiro tempo. O Volzão vai vencendo 2 a 0. E terminou. Da Copa do Nordeste. Tem bola rolando. Divirta-se. Começa o segundo tempo na ilha. Vina. Pra velocidade do Mendoza. Quem sabe agora o terceiro perdeu o ângulo. Bateu. Tem desvio. Beleza. Com quatro gols. Ou será apenas três gols. Cruzamento pra dentro da área. Olha o toque de cabeça. Espetacular, Richard. Richard. Opera o milagre. O goleiro do Ceará. Lance impressionante. Vamos ver de novo. Cruzamento. O Marcão subiu. Interaço. O Richard faz uma defesa espetacular. E depois, de novo, no chute do Toró. Espetacular, Richard. Duas vezes. Na primeira ele defende. Na segunda é o Oliveira que alivia ali. O histórico, a capacidade de liderança. Mas o Guto bancou num determinado momento e ele vai aproveitando. Vina pra bola. Colocou pra Kleber. Abriu pra Saulo Mineiro. Capricha, Saulo. Levou pra perna direita. Faltou espaço. Gabriel Dias bateu. Prensado no Toró. Por cima ganha. E o Ceará tem contra-ataque. Com o Mendoza. Vina já passou. São quatro contra dois. Bola pro Vina. Mendoza passou. Pediu o pênalti, hein? Diz que foi agredido ali pelo Marcão. Tá caído. O Mendoza. Vina domina a bola. E agora o Diego Pombo vai parar o jogo. 45 anos. Estão revoltados aqui. Reclamando com o quarto árbitro. Pedindo a marcação do pênalti. Pênalti não foi. A gente tá revendo aqui, viu, João? Mas foi falta. É falta fora da área. Aí Oliveira. Domina a bola. Encontra Vina. Livre de marcação aí. Na zona perigosa do campo. Tabelou. Voltou. Perna esquerda. Bateu. Luan Polly. Joga pra escanteio. Ele não tá bem. Ainda tá longe do ideal. Mas tem muita capacidade. Puxou pra esquerda. Deu uma chapada na bola. Luan Polly. Teve dificuldades, ó. Pra jogar pra escanteio. Teve que se esticar todo. Daqui a pouco, Lima e Viseu. Lima que tá de contrato renovado. Será fez uma engenharia aí financeira pra comprar o Lima. E a bola sobrou pro Vina. Colocou na frente. Pode ser o terceiro. Bateu. Luan Polly. Tem rebote. Mendonça pegou mal na bola. Ainda dá pra ele. Puxou pra perna esquerda. Devolveu pra Vina. Passou o Saulo. Botou pra Saulo Mineiro. Bateu. Explodiu na zaga do esporte. Puxou. Devolveu pra Patrick. Puxou pra perna direita. De novo pra Neilton. Espetacular. Tem escanteio. O jogo melhora. O esporte vai pro tudo ou nada. Escanteio pra dentro da área. Toque de cabeça do Adrielson. Vina pra bola. Caprichou. Quem é que sobe? Subiu ali. Luiz Otávio. Primeiro do que ele. A zaga do esporte. Toque errado pro Ricardinho. Entrou agora na equipe do esporte. Neilton tenta se redimir. A bola fica com o Ceará. Olha o passe do Vina. Procurando o Lima aqui pelo lado direito. Viseu mais centralizado. Mendonça do lado esquerdo. Lima colocou pra Mendonça. Capricha. Mendonça bateu pro gol. Gol. Olaçou. Do colombiano Mendonça. Gol de quem sabe. Gol de quem sabe fazer a dancinha. Ele pediu a bola. Lima olhou. Que passe do Lima. Dominou o Mendonça. Pra sacramentar a vitória do Ceará. Pelo menos pra encaminhar bem a vitória do Ceará. O Ceará vai passeando na Ilha do Retiro. Três pro Ceará. Zero pro esporte. Na hora exata. No momento certo. O Ceará é letal. O Ceará faz o terceiro. Caio vai encaminhando. Vai pavimentando. A sua terceira vitória. E garante. A sua classificação. E tome dancinha. Mete dança o colombiano. Caio. O cara chegou. Bola volta com o Sander. Viseu no combate. Coloca no chão. Amortece. Vai. Deixou com o Gustavo. A bola fica com a equipe do esporte. Ricardinho jogou pra área. Passou por todo mundo pelo Mikael. E das vitórias do Salgueiro. Uma delas é contra o Santa Cruz. Ou seja. Não consegue ganhar dos outros adversários. É algo pra se pensar lá em Pernambuco. O que aconteceu com eles. Desce com o perigo. Neilton pra bola. A bola vai longe demais. Pegou embaixo da bola. Jogou longe. Já cobrado. Jorginho. Viseu. Lima. Chegou agora. Lima. Bateu pro gol. Luan Poli. Deu rebote. A bola veio quente. Fica com ela. TV. Jangadeira. Copa dos Clássicos. É aqui. Autorizou o Diego Pombo. Mais quatro minutos. Cruzamento. Tem um corte do Oliveira. Na verdade foi o Gabriel, né? É. Toda uma questão pernambucana. Se o Ceará vislumbra. Parece um futuro cada vez melhor. Que esse time tem capacidade de evoluir tecnicamente. E de novo pro Vina. Quem sabe agora pra fazer o quarto. Puxou pra perna direita. Passou aqui. Felipe Viseu. Quem sabe agora. Perdeu o ângulo. Fez o cruzamento. Olha o gol. Toque pra dentro do gol. E é de Pedro Narese. Gol. Pedro Narese pro Ceará. Finalzinho do jogo. Esse time é letal. Num contra-ataque. Momento esperou certo. Cruzamento. Passou por todo mundo. E aí como um fator surpresa. Pedro Narese. Como um legítimo camisa nova. E como centroavante. Escolheu. Apenas escorar a bola. Deu apenas um toquinho. Deixou a bola tocar no pé esquerdo. E fez o quarto gol do Ceará. Pra não deixar dúvidas. Pra mostrar a diferença técnica. De investimento. De momento. De organização. O Ceará massacra o esporte.